Visitantes da Tokyo Game Show jogaram o recém-anunciado Project Resistance da Capcom. O jogo é uma espécie de spin-off de Resident Evil e se passa em Raycon City. Talvez no início, quando a Umbrella Corporation começou suas pesquisas. Antes de mais nada, comentem aqui embaixo com que Resident Evil vocês querem que esse novo Resident se pareça. Com 1, o 2, o 3, o 6, eu tô achando que vai se parecer mais com o 6 ou com o 7. Comentem aí e bora pro vídeo. O Project Resistance da Capcom é um game de sobrevivência online 1 contra 4, onde 1 é o Mastermind, o estrategista do mal que sequestra jovens para fazer experiências focadas no medo e os outros 4 são os sobreviventes, jovens de diferentes origens e diferentes habilidades que terão de trabalhar em equipe para escapar das experiências macabras da Umbrella Corporation. O Mastermind, conhecido como Daniel Fabrão, terá ao seu favor o acesso às câmeras para observar os sobreviventes e contará com um conjunto de cartas que funcionarão como jogadas estratégicas, como se fosse um jogo de cartas, criando todo tipo de situações para amedrontar e maltratar os sobreviventes. Como armadilhas, criaturas, armas de fogo nas câmeras e até mesmo a habilidade de assumir o controle direto dos zumbis. Os sobreviventes são formados por Samuel Jordan, da classe Danificar, corresponde ao guerreiro, January Van Sant, da classe Hacker, encarregada de hackear as câmeras, Valerie Harmon, da classe Apoio e Suporte, que vai ficar encarregado para curar a equipe, e Tyrone Henry, da classe Tank, que é a linha de frente que o cara que chega levando o tiro e metendo o tiro ao mesmo tempo. A equipe de sobrevivente terá de passar por três áreas em um nível, coletando itens e escapando do Mastermind para vencer. Poderão morrer sim, porém, perderão pequena quantidade de tempo para cada respawn. Cada vez que eles morreram, vai perder uma certa quantidade de tempo. O que resta saber é se esse tempo vai definir a vitória do Mastermind ou não, isso ainda não está muito claro, mas é bem provável. Até a data da publicação desse vídeo, a Capcom ainda não revelou a data de lançamento, porém, o jogo contará com uma beta fechada do dia 4 do 10 até o dia 7 do 10 de 2019. O link para a inscrição do beta fechado está na descrição desse vídeo. Bora lá, então, se inscrever e testar o beta. Fui! Fui!